Em quatro processos, 48.500, 11.02.2013.61, o tratamento de exposições ao mercado de curto prazo das distribuidoras do Grupo Rede Energia, atualmente sob intervenção administrativa da ANEL. Diretor Lator, doutor Edvaldo Santana. Desde fim de agosto de 2012, devido à situação econômico-financeira, a época verificada nas empresas do Grupo Rede, as distribuidoras aí listadas estão sob intervenção administrativa da ANEL. Em 23 de 11 de 2013, a citada distribuidora protocolaram correspondência, solicitando concordância da ANEL para fazer transferência temporária de CCR entre as outras empresas, de modo a buscar equilíbrio ou atenuar sobrecontratações no período de 13 a 18, com base na resolução normativa 508 de 2012. 23 de 11 de 2012, tá aí, tá 2013. Foi a primeira vez que as empresas fizeram o pleito. Em 15 de 2 de 2013, argumentando não terem sido viabilizados ainda os recursos financeiros do Governo Federal necessários à manutenção dos serviços da concessão e sem acesso aos recursos de acionistas ou captações no mercado financeiro, que levaram à falta de capital de giro, a ANEL apresentou a ANEL o pedido cautelar de definição de mecanismo auxiliar de contabilização em separado, para eventual inadimplência da ANEL, com o pedido de declaratório de aplicação de regime excepcional de sanções regulatória, instalado por meio da resolução normativa 524-2012, as obrigações tuteladas pela CCR em 19 de 2 de 2013, por meio de correspondência, enviada por fax a 100 e atribuidoras aí listadas, apresentaram um pleito de idêntico TO ao apresentado pela ANEL. Em 20 de 2 de 2013, o processo foi a mim distribuído. Com meio de nota técnica, de 22 de 2013, a CEN analisou o pleito das despidoras e propôs que fosse determinada a troca compulsória de montantes contratados do CCR dessa despidora, de modo a mitigar as exposições. Em 21 de 2 de 2013, no meio de carta, a CELTINS e a ENESU, após discussões com a CEN, requeriram alternativamente a cessão temporária de contrato entre as concessionárias sob intervenção da ANEL, como alternativa à mitigação dos danos iminentes que eventual inadimplência no âmbito da CCR poderia causar. Encaminharam nota técnica contendo a lista de CCRs para os quais pleiteiam seja determinada a cessão compulsória. Em 22 de 2, o meio de carta, as despidoras aí listadas, também apresentaram o mesmo pleito alternativo. Em 25 de 2 de 2013, conforme carta, a CEMAT manifestou sua concordância ao pleito apresentado pela ANEL e CELTINS, mas com as sessões temporárias a partir de 1 de 3 de 2013. É o relatório. Procuradoria. A matéria aqui não foi submetida à Procuradoria, mas vou fazer só uma observação em relação à citação do parecer 633 de 2012 por parte da nota técnica da CEM, que coloca ali como um óbice para o pleito em relação a multas aplicadas pela CCE, uma avaliação feita nesse parecer de que isso eventualmente não englobaria as sanções regulatórias. A Procuradoria, de fato, não examinou essa situação, mas para deixar claro o que diz o parecer, ali se esclarece que quando o direito é creditício, isso serve para multas já aplicadas, para infrações que ocorreram eventualmente antes da intervenção e naturalmente por obrigações no mercado de curto prazo, de fato não há a se falar em regime excepcional de sanções regulatórias. Agora, o mesmo não se pode dizer a princípio, claro, isso não foi examinado ainda com profundidade, em relação à penalidade aplicada pela CCE por conta do descumprimento dessa obrigação. CCE é agente regulado, essa sanção é, sem dúvida, uma sanção regulatória, e não vejo que isso pudesse ser eventualmente um óbvio para que a ANEL desse um tratamento no que diz respeito à lei, a essa sanção eventualmente aplicada pela CCE por descumprimento da obrigação de aporte de garantia financeira. A INESU e demais distribuidoras sobre intervenção solicitaram inicialmente que uma vez ocorrida a inadimplência no âmbito da CCE, seja ela apartada da contabilização e efetuada esse escrituramento de maneira similar ao previsto na resolução 552 de 2002, que é aplicada na regra de comercialização no caso de liminares judiciais. Pedem também que as penalidades que decorrem do não aporte de garantia financeira e do não pagamento da liquidação sejam tratadas como excepcionalidade, ampliando o conceito de aplicação do regime excepcional de sanções regulatórias de que trata a resolução 524 de 2012. Depois eu explico porque ampliando o conceito. Conforme a opinião da CEM, apartar a inadimplência fazendo registro escritural não é uma boa solução, visto que não elimina o impacto dos demais agentes do mercado, uma vez que se espera a inadimplência ocorrer de fato. Além disso, posteriormente, a dívida deverá ser paga com juros e correções e, desse modo, o problema apenas será postergado. Assim, não há como acatar esse pleito das distribuidoras. Em relação à aplicação do regime excepcional da 554 de 2012, entenda assim que esse regime previsto no artigo 17 da Lei nº 12.767 de 2012 se aplica a sanções administrativas no campo da atuação fiscalizatória da ANEL e, portanto, não teria aplicação direta às multas e penalidades financeiras decorrentes de inadimplemento na CCE. Essa posição da CEM é a partir da leitura desse parecer que o Procurador-Geral já fez referência. No entanto, apesar de não decorrência de ações diretas de fiscalização da ANEL, as multas e as penalidades são diretamente vinculadas a ações que estão reguladas por resolução normativa da agência, por isso, podem, sim, ser objeto da excepcionalidade, ao contrário do que diz a CEM. A Lei nº 12.767 de 2012, em seu artigo 17, estabelece que a ANEL poderá estabelecer regime excepcional de sanções regulatórias durante o período de prestação temporária do Serviço Público de Energia Elétrica de que trata o artigo 2º e nas hipóteses de intervenção. Portanto, a exemplo do que diz a Procuradoria, eu acho que auto de infrações e penalidades já aplicadas não devem mais ser objeto de qualquer isenção por parte da ANEL. Mas o que ainda pode ocorrer, sim, a ANEL pode, de forma cautelar, atuar, essa é a minha opinião. Eu acho que a Procuradoria também concorda com isso, embora eu não tenha solicitado parecer da Procuradoria. As penalidades aplicadas no âmbito da CCE, a proposta, acho que a resolução, essa 524, tem um artigo lá que descreve mais ou menos o que está escrito no artigo 17 da lei, só que no final põe vírgula relativos às sanções fiscalizatórias da ANEL. Acho que não precisava disso, porque limitou o que estava previsto na lei. A lei, para mim, é mais abrangente do que o que a gente colocou na resolução. Portanto, talvez seja interessante, mais adiante, a gente retirar o que está depois da vírgula lá nesse artigo, se a gente achar isso por dentro. As penalidades aplicadas no âmbito da CCE tratam-se também de sanções regulatórias e, portanto, podem ser excepcionalizadas pela ANEL. Não as que já passaram, estou falando de uma cautelar para o futuro. Tendo em vista que as exposições negativas ao mercado de curto prazo decorrem de situações de sobrecontratações dessa subcontratação da distribuidora, mas que existem outras distribuidoras do Grupo Rede, também sob intervenção administrativa, que estão com sobrecontratação, o que resulta em uma exposição positiva ao mercado de curto prazo, da CEM, em sua nota técnica, propôs como tratamento regulatório para o assunto, que seja determinada a troca compulsória de montantes contratados no CCR dessa distribuidora, de modo a mitigar as exposições. Ressalta-se que a distribuidora já havia solicitado a concordância da ANEL para proceder dessa forma desde novembro de 2012, conforme citado no parágrafo 2 do relatório. Esse tratamento não é novo, ainda que a motivação estivesse na MP 579-2002, convertida na Lei nº 12.783, de 2013, e com a finalidade de alcançar a redução tarifária, a sessão compulsória do CCR é um mecanismo previsto na Resolução 521-2012 e não alteraria a percepção de risco nos contratos para os geradores-vendedores, uma vez que a troca ocorreria de distribuidora do mesmo grupo, todas sob intervenção administrativa da ANEL. No que se refere à definição de quais contratos deverão ter sessão compulsória, as distribuidoras apresentaram uma lista do CCR para quais solicitam que seja efetuada a sessão compulsória. Tendo em vista que a responsabilidade pela gestão dos níveis de contratação cabe às provas dos distribuidores e seus interventores, inclusive no que se refere a eventuais novas exposições decorrentes dessa sessão, entendo que a aprovação da ANEL deve ser efetuada conforme lista apresentada pelos agendas. Até que se efetivem os trâmites para a efetivação das sessões, elaboração de novos contratos e ou aditivos de suas assinaturas, é necessário dar tratamento no nível das operações da distribuidora na Câmara para mitigar a ocorrência de inadimplência. Nesse sentido, concordo com a SEND que, em caráter excepcional, e até que sejam efetivadas as sessões, a CCR efetue ajuste financeiro na contabilização, de modo a transferir os resultados positivos da distribuidora do Grupo Rede, sob intervenção, para cobrir o resultado negativo das demais distribuidoras do mesmo grupo, que também estejam sob intervenção, rateados na proporção de suas respectivas exposições. Após a efetivação das transferências, é necessário efetuar a recontabilização, que deverá ser efetuada a partir de janeiro de 2013, para ajustar as posições contratuais e eliminar as exposições negativas da distribuidora. Após isso, os eventuais acessos financeiros da distribuidora e do gerador, referentes aos meses recontabilizados, deverão ser efetuados bilateralmente, que é muito provável que já tenha sido emitida fatura relativa a alguns meses, objeto da decisão que nós estamos tomando aqui. Então isso tem que ser refeito. Chamo a atenção, por último, para o fato de a SEMAT ser a duradoura de quase totalidade de suas sobras para as demais empresas, o que pode prejudicar a retomada de uma situação mais razoável do ponto de vista financeiro. Contudo, isso pode ser apenas uma percepção inicial, tendo em vista que o cenário de PLD elevado não deve prevalecer por um horizonte muito longo. Desse modo, parece-me prudente aproveitar a oportunidade para repartir os contratos, o que minimiza os riscos futuros, no caso, para a própria SEMAT. Diante do exposto que conta do processo aelistado, voto por determinar que seja efetuada a sessão compulsória de CCAR entre as distribuidoras ENESU, CFLO, CAIOAD, EBB, Bragantina, é isso? É, né? É melhor ler a sigla. O CNA é o DVP, CELTIN e SEMAT, de modo a mitigar os níveis atuais de sub e sobrecontratação, com efeitos a partir do mês de janeiro de 2013, conforme relação de contratos propostos pela distribuidora. A CCE, que após a sessão contratual de que trata o item A, efetua a recontabilização a partir do mês de janeiro de 2013. A CCE, que até que se efetive a sessão de que trata o item A, efetua ajustes na contabilização a partir do mês de janeiro de 2013, de modo a compensar eventuais exposições negativas com exposições financeiras positivas entre as citadas distribuidoras. As distribuidoras envolvidas, que após as recontabilizações de que trata o item B, promovam, junto aos vendedores signatários do CCAR, o ajuste das faturas desse contrato para os meses recontabilizados, conforme a apuração feita pela CCE. Voto ainda por aplicar o regime excepcional de sanções regulatórias, instalado por meio da resolução normativa 524-2012, para o caso de aplicação de quaisquer penalidade no âmbito da CCE para a distribuidora ENESU, CFLO, CAIOAD, EBB, CNE, EDVP, CELTINS e SEMAT. É o voto. E discussão? Volto só dos comentários. Na verdade, primeiro eu concordo com a interpretação do diretor Edivaldi, que eu acho que esse regime excepcional, ele pode ser aplicado nessa situação também, pelas razões que ele já colocou. Até entendo que não, talvez não seja necessária aquela correção da outra resolução, porque aquela foi analisada um pleito específico para sanções aplicadas pela ANEL. Por isso que eu acho que ela foi específica, entendeu? Aqui tem um outro pleito, eu acho que tem uma resolução própria. Eu acho que não tem a necessidade de alterar aquela, não. O outro ponto que eu fiquei aqui em dúvida, porque lá no relatório, você menciona lá no item 9, de que a SEMAT manifestou concordância, mas a partir de 1º de março. Isso aqui depois foi, imagino, superado. Porque você está propondo que seja a partir de janeiro. Não, não foi superado. A SEMAT não poderia fazer de maneira diferente, porque ele não poderia abrir mão de direitos que ele já tinha lá atrás, como o mês de janeiro, por exemplo. Então, o mês de janeiro, que a gente está fazendo retroativamente, é de ofício. Eu acho que ele teve que fazer a carta dele como conforto, por isso que o último parágrafo do voto, eu digo, olha, está aparecendo que a SEMAT está abrindo mão de uma coisa que poderia melhorar a situação econômica financeira dela. Mas isso é uma percepção. A hora que o PLD inverter, a situação dela fica ruim. Aliás, foi uma das razões da intervenção na SEMAT, foi levar do índice sobre a contratação. Está certo. Eu acho que está esclarecido. Ou seja, a gente está fazendo por determinação nossa, por decisão nossa. Quer dizer, a partir de março, atendendo o pedido das empresas e a concordância da SEMAT, e janeiro e fevereiro é de ofício, porque entendemos que ela tem que ser aplicada aplicada a partir dessa data, e ela está alinhada com essa preocupação de mitigar essa questão da sobrecontratação. O nível de inadimplência que poderia ser gerado no mercado das próprias distribuidoras, das outras, em função desse não repasse, poderia ter um custo bastante elevado. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O Instituto decidiu, então, poder determinar que seja efetuada a sessão compulsória de CCAR entre as distribuidoras Enersul, CFLO, Caioá, Baragantina, Nacional, Vale do Paranapanema, Celtins e SEMAT, de modo a mitigar os níveis atuais de sub-sobrecontratação, o que ele fez a partir do mês de janeiro de 2013, conforme relação de contratos propostos pelas distribuidoras. Também determinar a CCE, que após a sessão contratual de que trata o item A, efetue a recontrabeização a partir do mês de janeiro. Também ainda a CCE, que até que se efetive a sessão de que trata o item A, efetue ajuste de contabilização a partir do mês de janeiro, de modo a compensar eventuais expulsões financeiras negativas, com expulsões financeiras positivas entre as citadas distribuidoras e as distribuidoras envolvidas. E após as recontrabeizações de que trata o item B, promova junto aos vendedores e signatários da CCAR e o ajuste das faturas desses contratos para os meios recontabilizados, conforme a apuração feita pela CCAR. Decidiu ainda para aplicar o regime excepcional de sanções regulatórias, instaurado por meio da Associação 524 de 2012, por causa de aplicação de quaisquer penalidades do nome da CCAR para as distribuidoras já citadas na decisão.